Salve galera do Clássico Paletinaré com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a continuação, beleza? No vídeo anterior a gente fez a aniquilação da linhada 18, certo? Então se você está chegando no canal e não acompanhou os vídeos anteriores, é importante que você acompanhe, certo? Hoje a gente vai fazer aqui, vai lá na abertura do vulcão, nossa, insano. Eu vou pegar antes aqui uma comida, tá? Deixa eu ver, vamos levar essa. Mano, vamos levar essa aqui, eu estou fazendo bastante comida de brócolis, mano. Isso, mano, ela é muito poderosa, tá galera? Esse cinto aqui eu vou deixar aqui. Mano, eu fiz uma coisa, eu não vou nem falar para vocês, tá galera? Eu excluí minha mochila, mano, permanente. E eu nem me dei conta lá no início, lá eu reciclei e fiz essa maior aqui. E minha mochila já está quase quebrando, cara. Olha, mano, o Dark é meio treze, tá galera? Então, olha aí, vamos... Antes de ir, galera, é realmente importante que você tome um banho, mano. Para não ficar fedendo no meio do caminho, né mano? É muito ruim para colocar aqui. Essa daqui, ela deixa, eu acho que é 15 minutos, tá? Com essa habilidade aqui, ó. Para câncer. Com esse aroma agradável, a sujeira não aumentará por um tempo. Então, muito boa essa habilidade aqui, certo? Com essa da gente vir, deixa eu ver se está tudo ok. Acha deu, picareta, está tudo ok, está tudo ok, mano. Vamos embora, vamos embora. O Rango está com o espaço vazio. Vamos lá, galera. Vamos conhecer aí a abertura do vulcão, mano. Esse vulcão está sensacional, ó. Vai liberar o Laboratório Delta se pá, hein, mano. Esse Laboratório Delta, quando liberar, eu vou conseguir muitos recursos nele, tá? Então, eu estou bem animado aí com essa gameplay. Galera, para falar a verdade, eu estou até meio que atrasado, né? Mas é por conta que eu trago os vídeos aqui para vocês, né, mano? Aí eu acabo atrasando. Aí eu fico só farmando, tá? Enquanto eu não gravo o vídeo, eu fico farmando. Pode ver aqui no vídeo anterior. Caramba, está demorando para pegar. Olha lá, não está pegando, não? Não está pegando, não? Deixa eu colocar aqui no automático para ver se pega. Puxa, que doideira. Eu não quis pegar o Breguenet não, hein? Ó, já tem inimigos ali. Consegui pegar todos os recursos aqui antes, tá, galera? Ai, esqueci de tomar água. Só acho que eu trouxe o outro Breguenet ali. Soldado da AFM, ó. E está poderoso os caras, hein, mano? O cara está poderoso. Não brinca com eles, não. Vai na eliminação. Beleza? Ó, ele tem um ataque especial ali também que ele me acertou. Pronto, mas não tem problema. XP, perua ali. A gente encontrou, vamos falar com o Jack. Destrua a árvore no caminho. Então, traga a machadinha, tá? Eu não vou nem encher minha vida aqui por agora, não. Destruir isso aqui rápido. Eu me sinto melhor depois. Encontro o Jack e a Claire. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos estar aqui pra frente, beleza? E, galera, está precisando de uma campa aí, ó. A campa, ela está bem evoluída aqui, hein, mano? Está bem concentrada, tá? A galera que eu estou conseguindo juntar uma galerinha legal, beleza? Está aqui, tem as pessoas novas aqui do clã, ó. O que eu achei ruim é que só dá pra colocar três anciões, né, no... Na campa. Aí tem uma galera que, infelizmente, eu não... Não consegue estar ajudando a evoluir lá por conta disso, né? Não dá pra colocar mais de cinco. Eu coloquei... Eu coloquei assim os que estão mais antigos, né, na campa. Já está no nível, assim, pareado comigo. É superior, né, mano? Tem os pessoal, mano, que vai no PVP, eles meio que se iludem às vezes comigo, tá ligado? Porque os caras vêm no nível 60, vêm alguma coisa. Mas só que eu estou bem evoluído, assim, porque eu faço as missões... Diárias todo dia, né, mano? Então eu evoluo com o personagem todo dia. Vamos lá. Vai ser... Pronto, encheu. Largato, mutante e tem o... Nossa, é muito bosta que tem aqui, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue... Rapaz... Barato aqui vai ser louco, hein? Vamos levantar? Deixa eu colocar aqui pra levantar. Ó, beleza. Conseguimos atrair... Opa, não, 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 não. Mata o Rango, não. Ele vai me ajudar. Tá? Beleza. Deixa assim, ó. Ixi, ele matou o Rango, matou o Rango. Não, 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 não. Mata o Rango, não. Mata o Rango, não. Pronto, vamos continuar aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou curar o Rango. Ah, ele matou o Rango, mano. Caramba, ele te chamou a atenção dos outros ali, ó. Caramba, ele te chamou a atenção dos outros. Caramba, matou o Rango. Eu ia pegar aqui nas mensagens, tá, galera? Mas não tem problema, não. Então a gente dá conta deles aí. Eu ia pegar nas mensagens aqui. Vamos continuar. Eu sempre deixo, tá? Eu até aconselho aqui, galera, vocês não pegar todos os outros. Eu ia pegar aqui a cura, tá? Mas não deu tempo. Eu esqueci, mano. Sai esse cabelo do Zóio. Tá bom, tá bom. Vamos fazer a eliminação aí do... Dos inimigos sem o Rango, né? Infelizmente. Já travou um aqui, ó. É interessante a gente com ele, né, mano? Porque ele ajuda bastante. Mas não tem problema, não. Caramba, o que que quebrou? Acho que foi minha mochila. Foi minha mochila, tá, galera? Eu ia tirar minha mochila, mas ela já tava já... Já quebrando mesmo, tá? Eu já tô com os itens já até pra remendar ela. Acho que tava faltando só essas pedras aqui, ó. É, tava faltando só as pedras. Vou pegar aqui as pedras de largato pra eu poder tá reparando ela. Vou pegar aqui as coisas. Depois eu reparo. Deixa ela quebrada aqui. Rapaz, pior que eu vou ter que reparar ela. Eu não sei se dá pra fazer. Eu tenho que voltar pra... Ah, não. Falta uma pedra de largato ainda pra eu poder tá reparando, tá, galera? Vou pegar aqui os recursos. Beleza. Deixa eu ver o que eu consigo colocar no inventário aqui do Rango. Mais um desse aqui e tá de boa, tá? Eu já consigo... Eu já consigo reparar minha mochila. Eu me ferrei nesse negócio da mochila, galera. Ah, deixa eu curar aqui, né, velho? Beleza. Continuando. A gente vai ter que descer, tá? Subir, né? Aqui a gente tá subindo. Mano, esse mapa é muito bonito, cara. Ó lá, o César. Ó o César. Mano, meu pai amado, cara. Esse César é o pior, velho. Pra ser bem sincero. Você viu? Ele foi pra cima, mano. Ele vai pra cima do carinha e fica parado, olhando pra ver o que ele vai fazer, mano. Nossa, 1013, cara. Não droppou nada, tá? Continuar aqui. Foi até bom não ter reparado a mochila, não? Eu não gostei desse esquema. Depois que eu fui ver, mano, que... Eu tinha removido a permanente, mano. Eu fiquei... Caramba, eu pensei que essa daqui era permanente, né? Eu liberei o craft dela. Pronto, já era. Sem problema. Vou pegar aqui o recurso. Não vai pegar essas árvores, não. Saca da massa. Lá. Tem mais um ali, hein? A gente tá vendo ali o personagem do outro canto. Caraca, esse aqui é o boss, hein? Olha a sombra do... Passarinho ali, ó. Eu não vou ficar batendo nele, não, saca da... Vou esperar a minha habilidade carregar. Certo, perfeito. E pior que não droppou nada, hein, mano. Ele devia droppar algo interessante. Aqui, aqui. Pior que o meu inventário tá enchendo rápido, hein, mano. Vou pegar aqui mais alguma coisa. Aí, perfeito. Olha, mano. Vem... Vem... Ah, não tem a sombra dele aqui, ó. Que da hora, né, cara? Continuar. Ah, não vou pegar essas coisas no meio do caminho, não, galera. Vamos fazendo as missões aqui, já? Certo? Porque esses itens dá pra gente farmar depois, né? Ainda mais que esses aqui a gente consegue lá no... Opa, caramba. A gente andou bastante aqui sem encontrar nenhum inimigo, hein? Ali, ali, ó. Agora tem logo dois. Deixa eu encher aqui a minha vida. Daqui a pouco... Olha o Cesar. Daqui a pouco vai lá chamar a atenção deles. Sai daí, mano. Beleza? Não, tem que fazer a eliminação desse daqui, ó. Ai, caramba, só tô esquecendo. Valeu, Cesar. Já se foi nessa. Ele só serve mesmo pra ponto de... Poder do personagem, né, mano? Tem um bloco... Bloqueio elétrico. Ok. Vamos ver se a gente tem aqui condições. Explore o vulcão por... E procure por Claire... E... 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 Pronto. Perfeito. Vamos lá. Tá pedindo pra gente ir pra lá, galera. Não sei porque eu tô vindo pra cá. Inimigo ali. Depois a gente volta aqui. Pedindo pra gente vir pra cá. Então vamos pra cá primeiro, né? Ó, tem outro inimigo ali. Vixe, logo é aquele... Aquele boss, hein, mano? Não tô nem vendo. Vou bater de frente com ele assim mesmo. Lanterna. Ah, lanterna. Que bofão. Oxi. Já tá quebrando já, véi. Beleza. Não deu nem tempo, tá? Vamos quebrar aqui. Deixa eu ver. Oxi. A lanterna quando tá com o inventário cheio. Vamos colocar e reparar. Ok. Reparei. Quer mais poder aqui. Ó, aqui. Encontrei a... O que faltava pra eu reparar a minha... O chila. Largatinho, moçante largato. Perfeito. Consegui a pele de largato aqui. O inventário já encheu de novo. Vamos comer, comer, comer. Seguindo, tá, galera? Talvez eu não... Comenta... Ó, lá, ó. Obtenha informações com o técnico do teleférico. Comentem aí se vocês... Se vocês preferem que eu farme o local. Ou vai direto pra missão. Pergunta aí. Eu não sei se vocês estão respondendo. E aí? Tinha encontrando... Encontrado estranhos ultimamente? Estranhos tipo você? Mas você estava se referindo àqueles dois membros da UPM, né? UPM? O que é isso? Nossa, você não conhece a UPM? Que estranho. É a segunda maior organização da ilha. Eles não gostam da gente. E se pegarmos membros da UPM, o que fazemos com eles? Eles serão jogados no coração deste vulcão. Bem lá na lava. Aí vem eles. Eita, pega. Vá até a plataforma da crua. Ok. Ó, tem um boss ali. Eita, pega. Tem outro aqui, galera. Fala que tinha um boss ali, mas tem é... É outro boss aqui, ó. Ah, cara. Vamos lá, tá? Ah, ele fica soltando especial, né? Ele vai ficar soltando especial. Então vai ser só habilidade com ele, tá galera? Só habilidade. Mantendo distância entre eles, ó. É, ó. Aquele ali é facinho, tá? Ele não é difícil, não. Eita. Só tem que saber lidar com ele, ó. Vou colocar uma cura aqui especial pra não morrer. Pronto. Isso aqui é facinho, tá galera? Pensei que ele ia ser um boss, eu ia só ficar esquivando o D, né? E usar habilidade. Ó, espera. Boss de boa, tá? Ele é imune, ó. Alguns ataques. Mano, essa mensagem que fica aparecendo ali... Ixi, mano. Vai ter atualização, galera. Agora que eu tô vendo. Vai ter atualização. Hum, rapaz. Tomara que não atrapalhe aqui a gameplay, tá? Qualquer coisa, se eu for desconectado aqui, eu continuo... No próximo. Tomara que não... Caraca, que local bonito, mano. Olha. Olha isso, véi. Caraca, mano. Olha lá, mano. Que local bonito, mano. Incrível, galera. Incrível. Parabéns aí aos desenvolvedores. Tem gente falando que o jogo ainda não é bonito. Vocês sabem, Jack? Pare de pressada. Muitos guardas estão vindo. Ganhando-os um tempo. Vou tentar quebrar essas algemas. Minha cabeça está doendo. Aguenta aí, Claire. Então, afaste a primeira onda dos soldados da AFM. Quatro ondas no total. Ah, tipo... Será que eu tenho uma arma ali, mano? Pra combater eles? Tomara que eu tenha, tá? E tomara que eu não tenha um tome desconect aqui. O jogo está sobre manutenção. Poxa vida, hein, mano. Ferrou, cara. Tomara que eu não me prejudique aí com isso, tá? Continuar. Porque geralmente quando acontece isso, eu sou desconectado do jogo, tá? Tô bem na missão do modo história, cara. Isso aí é mancada. Perfeito. Eita lá. Pera. Caraca, viu? Mais ondas. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Deixa eu encher a vida aqui. Afaste a segunda onda. Eu vou com essa marreta aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. Me desconecte não, me desconecte não. Deixa eu ter um item quebrado. Caraca, mas eles quebraram minha roupa, velho. Insano, hein? Toma, vou até usar uma, não. Não vou usar a cura, não. Deixa eu encher minha habilidade aqui. Perfeito. Só não pode vir outra onda. Eita, veio, veio. Eita, nós. Corre, corre, moleque. Corre, moleque. Afaste a terceira onda, tá? Nossa. Carambola, velho. Toma cuidado, hein, galera. Toma cuidado que o barato é louco. Vou parar aqui. Eles batem, arregaçam mesmo, mano. Repara. Vamos reparar esse aqui também. E bora, continuar, tá? Vamos lá, agora sim. Tudo reforçado, quero ver. Pode bater de frente comigo, mano. Eu não vou ficar batendo de frente com eles assim, não. Eu vou bater de frente só com a habilidade, beleza? Vou até usar essa torção aqui, velho. Eles parecem que eles estão ficando mais fortes. É a impressão minha. É, parece que eles estão ficando mais fortes, cara. Deixa eu atrair ele pra cá, ó. Se vier mais, eu tô longe. Falei? Tem que ficar esperto aqui, cara. Caraca, velho. Afaste a última onda. Ah, beleza. A última. Ainda bem que eles falaram. Ele falou, oxi. Vai acabar, não? Eles estão ficando mais fortes, hein? A manutenção acabou. Deixa aparecer a mensagem ali. E não fui desconectado. Eu acho que é porque eu tô no modo... Pronto. Modo história, né? Digamos, fazendo missão. E eles não me desconectaram. Eu não sei. Beleza. Vou usar habilidade nele, filho. Acaba tancando de frente assim, não. Beleza. E, ó. Eu já tô fedendo, tá? Isso que eu tomei o banho lá, mano. Tava com efeito durante 15 minutos. Ele acabou de... Pronto. Acabou de terminar aí. A gente... Ele já deixou a gente fedendo, hein? Mas se a gente não tivesse... Utilizado do recurso do banho. A gente já tinha ficado fedendo muito mais lá pra trás, tá? Eita! Ela me arrumou. Ela me bugou. Eu tomo várias coisas. Me desculpe por ter mentido. Mas preciso contar a verdade pra vocês. Qual é a verdade? Eu tenho investigado as criaturas mutantes. E a fumaça preta nessa região do mar. O desaparecimento da Jenny. E as habilidades incríveis da Claire são coisas bem mais complicadas do que imaginam. Sei que você tem procurado uma forma de ir para casa. Mas não é isso que a Claire quer. Eu acho que tem uma maneira de resolver essa diferença. Mas eu prometi. Posso levar a Claire até sua mãe e resolver o mistério dessa região de água. Não se preocupe. Eu vou cuidar bem da Claire. O aeroporto fica no centro da ilha. Espero que você encontre o caminho de casa. Mas espere. Por que o Jack estava com tanta pressa? Para até o teleférico. Tá, galera? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Está aparecendo a mensagem ali de novo. Da atualização. Vamos ver. Quanto que a gente precisa ir. Olha lá. Para cima. Não vou nem fazer a iluminação daquele bolso dele agora não. Primeiro que eu estou todo fedendo aqui. Opa, pera. Fale com o técnico. Meu Deus. Eu sobrevivi. Aqueles membros da UPM. Eles são bem fortes. Olá. Acho que vi alguém saindo em um teleférico. Eu sou o mesmo caminho mais rápido para descer a montanha. Passei toda a minha vida construindo este cabo. Você vai desfrutar de uma viagem segura e de um pouso suave. O técnico do teleférico está pronto para ligar o bondinho. O quê? O cabo foi destruído. Maldição. Deve ter acontecido enquanto eu assisti a sua batalha. Agora mesmo? Foi o Jack? Por que ele faria isso? Não. Eu preciso segui-los. Tá. Escute só. Dois dos meus amigos estão trancados em jaulas. Se você os trouxer aqui, eu dou um jeito de arrumar o cabo. Beleza. Então vá até as áreas das jaulas na abertura do vulcão. Beleza. Vamos ver aqui a área das jaulas. Vai ser ali para baixo. Tá, galera? Então o Jack aparentemente fez isso, tá? Não sei porquê. O mistério... A Jane, ela sumiu. Lá nos primeiros capítulos, ela falou para onde ela ia, tá, galera? Falou para a gente não falar para a Claire. Vou procurar esses primeiros vídeos aí depois. Eu trazer para vocês conteúdos que nem eu lembro mais o motivo do desaparecimento dela, tá? Nem eu lembro mais, mano. Será que a gente vai ter que bater de frente? Está fedendo mesmo? Vai ter que bater de frente? Mano, essa mensagem, ela poderia aparecer em outro canto. Ela atrapalha tudo na tela, mano. Ela fica bem na frente da vida do personagem, mano. É para atrapalhar mesmo essa mensagem, cara. Vamos libertar esse aqui, companheiro do técnico, certo? Precisa falar com ele? Acho que não, né? Beleza. Quebra jaula especial. Eita, caraca. Tomei um susto. Olha, mano, que local bonito da bexiga, velho. Luke, de fato, se perder, esta ilha pode ser algo bom para um homem como eu. Que perdeu todas as fontes de inspiração. Ah, não. É para conversar com ele. Não conversei. Abri a tela. Então, derrote ou guarda... Eita, pega. Que susto, mano. Caraca, velho. Não faz mais isso, não, mano. Tá lá, bicho. É louco, cachoeira. Mano, esses boss aí eu vou te contar, hein. Vai assustar outro, mano. Ô, louco, meu. Pega, cachoeira. Deixa eu sair daqui. Ele tá me acertando. Ó, dá para paralisar ele. Que sucesso, hein, mano. Eu não sei o que ele tá fazendo ali, não. Eu consegui travar ele, mano. Gostei. Ah. Eu não consegui travar ele agora, não. Eu acho que ele ficou meio que... Eita, laya. Que boza. É insano, hein, galera. A gente tem que acabar com ele logo, mano. Vamos ter que acabar com ele logo. Ah, ele tá com o escudo ali, ó. Ah, matamos, matamos, matamos. Não foi tão difícil assim, não. Caraca, mano. Eu pensei que ia ser treta esse aqui, hein. É só uma árvore mesmo. Não droppou nada. Caraca, cara. Maluco. Vai assustar outro. Fale com o técnico do Tetesférico. Mano, que susto, cara. Vocês viram, né, mano? Antes não tinha feito esse cã. Aí não dava para ver esses sustos, né? Agora, mano. Já vou reparar isso aqui de novo. Porque se... Olha, mano. Eles quebram a roupa muito rápido essas missões aqui, tá, galera? Lembrar porque se aparecer outro boss desse daqui, cara... É insano, tá? Então ajeite esse momento de jogo adequadamente. Caraca. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui de fazer essas missões aqui. Que tá tudo ok. Aí, beleza. Vamos falar com ele aqui. Acabei de ver meus amigos. Agradeço demais, senhor. Aproveite o serviço teleférico. Vitalício e gratuito. Vamos lá. Ah, precisa trazer tudo isso daqui, cara. Ah, rapaz. Eu não tenho isso aqui tudo. Não, rapaz. Eu acabei de consertar minha roupa. Eu vou lá na base lá ver se eu tenho esses itens aqui, tá, galera? E aqui é para as suínas agora, tá? Deixa eu ver se eu tenho... Vou voltar lá para a base. De qualquer jeito eu tenho que voltar, né? Beleza, galera. Cheguei aqui. É o seguinte, mano. Para o vídeo não ficar muito longo... Acho que ele já está bem longo, já, tá? Eu até tenho aqui o material. E está essa mensagem aqui. Eu vou esperar acabar essa mensagem aqui para não dar nenhum problema. Beleza? Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E de qualquer forma, agora é uma nova cena que a gente vai estar desbloqueando, né? Que é aquela parte... Ó, liberou o laboratório Delta. Deixa eu ver. Não, eu preciso completar a missão, tá? E provavelmente vai liberar esse laboratório para a gente poder estar indo lá, certo? Então eu vou esperar aqui acabar essa atualização. Vou consertar também minha mochila, cara. Deixa eu... Ah, vou consertar, mano. Estou ferrado com essa mochila. Tomara que eles ganhem. Ele... Ele... Ih, rapaz. Pior que eu consertei a mochila. É 58 pd, rapaz. Eu vim aqui. 52. Tá, tá. Beleza, deu. Beleza, galera? Então se você chegou no canal atrás desse vídeo aqui, já se inscreva. Muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder a novidade. Vale lembrar aqui, ó, o acampamento, tá? Se você estiver precisando aí, ó. Dark Tutorial, você tem que escrever do jeitinho que está aqui. Certo? Então, tamo junto. Um grande abraço. E fui!